Fala confeiteiros, eu sou o Gabs e hoje vocês me pediram e eu atendi, recentemente a gente fez uma live lá no Instagram quando eu digo a gente, foi eu e minha amiga Tati Benazi, ela me convidou para fazer um desafio que ela faz às vezes no canal dela, que ela chama de desafio Luliquendi, então se você não conhece Tati Benazi você pode segui-la lá no Instagram, provavelmente você já conhece porque ela sim é uma grande profissional da confeitaria e se você não conhece Luliquendi, é uma marca de corantes inacreditavelmente sensacional que eu já utilizei aqui no canal várias vezes e no meu curso também eu utilizo bastante e nessa live que eu fui chamado para participar, a gente fez um desafio e a gente teve que fazer decorações e modelagens com os corantes neon fluorescentes da Luliquendi são corantes que brilham na luz negra e que eles tem cor muito intensas e muito, muito, muito legais E aí quando eu fiz essa live vocês ficaram malucos e falaram, faz um vídeo falando sobre isso fala dos jeitos que a gente pode utilizar esse corante e hoje a gente vai falar sobre os usos do corante neon da Luliquendi Então hoje nós vamos fazer um bolo aqui com uma temática que eu escolhi aí para a gente usar como desculpa para ver quatro formas diferentes da gente usar o corante em pó neon fluorescente da Luliquendi Então eu vou mostrar para vocês neste vídeo como que a gente pode utilizar o corante tingindo a pasta ou seja, você coloca o corante na pasta, sova a pasta para você tingir a pasta com aquele corante como que a gente pode pintar a seco com o corante em pó fluorescente como que a gente pode pintar com o corante diluído em óleo de coco e como que a gente pode pintar com o corante diluído em álcool de cereais Quatro jeitos diferentes da gente utilizar esses corantes da Luliquendi que são maravilhosos só para lembrar que a Luliquendi tem corantes de diversas, diversas é uma palavra muito pequena para a gente poder mensurar quantas cores possíveis a gente consegue encontrar para utilizar da Luliquendi mas ela tem cores, muitas cores, não são só cores fluorescentes ou neons, elas tem cores foscas, brilhantes, metalizadas enfim, é um festival de cor, é uma coisa absurda se você for procurar, são corantes muito bons, você tem lipossolúveis, hidrossolúveis consegue tingir pasta americana, glacé real, qualquer recheio que você queira massa de bolo, chantilly, chantilinho, buttercream se quiser tingir dá, tanto que eu vou mostrar para vocês aqui hoje como tingir a pasta americana quem quiser tingir o glacé real na decoração também pode quem quiser tingir o que quiser, massa de bolo, enfim, dá para fazer tudo e o legal, que é um corante, como ele é em pó, ele não perde o ponto do preparo que você está fazendo às vezes quando é um corante em gel ou líquido, se você precisa adicionar muito corante para chegar na cor que você quer você perde o ponto do que você está fazendo e o corante em pó, além de ser muito mais concentrado, ele não perde o ponto daquilo que você está preparando então vamos ver como tingir pasta, pintar a seco, pintar com óleo de coco e pintar com álcool de cereais a temática do nosso bolo é flamingo, summer, verão, muitas cores, uma coisa bem louca para a gente poder aplicar essas técnicas, mas você pode utilizar as técnicas onde, como, quando você preferir e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto